Um, dois, um, dois. Gente, boa tarde. Sou Carlos Miranda, sou diretor de tecnologia da Adoxi, uma das pessoas que honrosamente participou do projeto e construção do Roloniac, o primeiro equipamento de epilação a LED do mundo. Hoje a gente veio falar de uma das vantagens terapêuticas de termos trocado a fonte de luz de laser para LED e o que isso implicou em protocolos mais ágeis e que isso faz diferença para a sua agenda, para a agenda do profissional que vai trabalhar com fotoepilação. E como o LED proporcionou isso? Uma das razões de existir pesquisa e desenvolvimento é exatamente a gente procurar problemas nas tecnologias existentes. O diodo laser se popularizou a partir dos anos 2000 e significa que ele, esse tipo de construção chamado diodo laser, é um laser em barramento, tornou o processo de fabricação de equipamentos de epilação a laser menos custosos. Antes dos anos 2000, a gente tinha os lasers de cavidade óptica, que são os lasers Alexandrite e Rubi, que custam uma fortuna, são frágeis, têm um tempo de vida útil bem diminuído se comparado a um tipo de construção chamado diodo e foi quando o laser se popularizou a partir dos anos 2000, mas isso não significa que o diodo laser não tinha problemas. Um dos grandes problemas, e eu falo isso porque eu trabalhei muitos e muitos anos com manutenção de equipamento laser, a minha escola é manutenção de equipamentos eletromédicos, foi aonde eu aprendi tudo da parte de engenharia clínica e é onde a gente identifica problemas. E um dos problemas que a gente identifica, a doutora Mayara está aqui para confirmar, são paradas que o equipamento de laser tem por superaquecimento. essa parada de agenda, para uma profissional que está alugando o equipamento, significa atrasar, desde o primeiro que originou o atraso, todos os outros pacientes vão ficar em atraso. Máquina que tem que parar, esperar resfriar e continuar o tratamento. Tudo que vocês forem ver que a gente apresenta na DOCSE, a gente sempre tenta buscar respaldo na literatura. Estudos sobre barramentos de laser são bastantes, tá? Essa degradação óptica catastrófica que acontece, que é uma sigla que se deu para laser de barramento, esse desenho aqui significa que eu tenho uma junção PN e entre essa junção eu tenho um cristal, esse cristal vai ser excitado aí, vai circular uma altíssima corrente e vai gerar luz de laser aí. Esse tipo de construção é a construção usada até hoje, ela vem diminuindo em tamanho, mas ela não é imune a defeito e um dos defeitos é o aquecimento, laser aquece para gerar luz e aquece bastante, não aquece pouco. Essa é a foto de um barramento de laser, a quantidade de barras também vai determinar a quantidade de feixes ali, o que que gera esse aquecimento, é como que ele aquece demais. O resfriamento que existe nas ponteiras do equipamento de laser, ele é feito com uma célula de congelamento, quem trabalha com criodipólise sabe sobre as células de Peltier. Então, a célula de Peltier resfria o spot e o laser aquece o diodo e é isso que ocorre quando você tem um superaquecimento, há uma dilatação por onde circula a água. E por que que circula a água na equipamento de laser? É para resfriar a célula de congelamento, da Peltier. E esse aquecimento a gente sabe que tem implicações em dilatação mecânica e você tem aí algumas fissuras que acabam fazendo com que haja penetração de água dentro do diodo, um dos grandes problemas de diodo está relacionado à infiltração de água e a consequente oxidação e queima do barramento de laser. Esse é o problema técnico que dói no bolso do dono do equipamento. E a outra dor, pode passar aí, por favor. A outra dor é a dor do aplicador, é a dor daquele que está lá fazendo a aplicação e a dor do paciente. É quando você está fazendo principalmente os recursos de modo varredura, o equipamento aquecer e você tem que parar. E daí qual o recurso que muita gente faz? Diminui a fluência do equipamento e aumenta a quantidade de disparo para realizar uma fotopermólise volumétrica com mais disparos. Qual que é a grande proposta da Adoxi? A resposta era uma só, trocar a fonte de luz. Trocando a fonte de luz, nós resolveríamos esse problema. E é exatamente isso que a gente veio demonstrar. Pode passar, Elisa. Pode passar. Pode passar. O Roloniak é disposto de 12 LEDs. A lomenclatura correta é 8 LEDs, porque é um LED de alta potência. Tem uma grande amplitude. A gente chama de tipo de construção deles, tipo de construção multifinger. E do ponto de vista termodinâmico, é esse último de baixo. Vocês podem ver até nesse estudo que foi publicado aí. Mesmo a gente tendo uma requisição de 100 joules por centímetro quadrado, ele tem uma estabilidade termodinâmica muito contundente. Tem uma distribuição ali da caloria gerada por ele. Além de ser pouca, ela é bem distribuída. E o que significa isso? Significa que é um equipamento que não aquece tanto, muito pouco, quase nada. Principalmente, se comparado, não é ao equipamento A ou B de laser. É a tecnologia laser. Os 8 LEDs são hoje a melhor opção que a gente tem para a substituição de pontes de luz a laser. E ela está fazendo isso. Com aplicações que são muitas. Não só para a área eletromédica. E como que isso vai refletir na clínica? A doutora Maiara vai explicar para vocês, sobre o ponto de vista de uma profissional, que eu fiz questão de que, quando ela viesse para a doc, eu fiz questão de que ela fosse trabalhar com a gente, pela experiência que ela tinha com laser. Ela trabalhou muitos anos com laser. E o meu grande desafio foi provar para a doutora Maiara que o LED era superior aos lasers que ela trabalhava. E agora ela vai explicar para vocês como que esse resfriamento do LED, porque a Peltier também existe dentro do Roloniarte, como capacidade de resfriamento do Roloniarte, além de ele poder se resfriar mais, eu estou falando de um esporte que pode ser gerado até menos 15 graus, e o mais importante do que isso, a capacidade que o Roloniarte tem de manter-se resfriado. Você pode ir em uma feira, você vai pegar o melhor laser americano, parado, ele gela, que é uma beleza. Em uma realidade clínica brasileira, em uma clínica sem ar-condicionado, em uma clínica que tem 60 pacientes para fazer em um dia, ele não funciona. Então, vou deixar agora para a doutora Maiara explicar para vocês como que esse resfriamento reflete em protocolos mais rápidos e muito mais rápidos comparado à tecnologia de laser. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Maiara Oguri, eu sou uma das fisioterapeutas técnicas da DOCS, tá? A hora que ele falou do laser, ele começou com um desafio em mim mesmo, porque eu era apaixonada pelo laser, eu achei que nada poderia substituir o laser no mundo. Trabalhei 10 anos com todos os lasers que vocês imaginam no mercado até ser apresentada para o que eu chamo de meu filho, que é o Roloniak. E até olhar na cara do Eduardo e falar assim, não vai funcionar, é um LED. E você imagina todas as finalidades básicas que a gente tem de LED na nossa clínica. Não vai funcionar, é um LED, não vai aquecer, não vai fazer fototermólise. Foi quando ele olhou para mim e falou assim, calma, doutora, respira, deixa eu te explicar o que a gente mudou e, consequentemente, você vai entender por que isso vai mudar a nossa vida clínica. Eu sou da parte de vocês, eu sou da parte clínica. E quantas e quantas vezes a gente teve que parar, principalmente métodos varreduras, então, fazer aquela pessoa muito alta, ou aquela perna, chegar no meio do processo, e aí a cliente vai falar, ai, esquentou, para um pouquinho, porque está esquentando. Aí você, com o horário da sua agenda, tendo que cumprir esse horário, muitas vezes de locação, porque eu já trabalhei com locação, eu sei o que é trabalhar 8, 10, 12 horas, você precisa pagar o equipamento e ter o seu lucro. E qualquer 5, 10, 15 minutinhos que a cliente fala, para um pouquinho, que aqueceu, você atrasa o seu cliente e, consequentemente, o seu faturamento final. E isso era algo que acontecia com o laser. E eu não estou falando da marca de laser, estou falando do equipamento. Qualquer um de vocês que trabalha com esse laser de fototermólise volumétrica, que é aquela quantidade absurda de passada, para que isso gere um volume, e esse volume gere um resultado, você tem um aquecimento sendo gerado em tecido. E a nossa intenção não é aquecer tecido, nunca foi aquecer tecido. O que a gente quer é aquecer e destruir é o bulbo do pelo. Eu não quero saber do tecido muito, pelo contrário, eu quero preservar esse tecido, principalmente se a gente estiver falando de fototipos mais altos, de uma pele negra, por exemplo, que é o que a gente não conseguia, dependendo do equipamento que você trabalhava. Consequentemente, você tinha que compensar também na dose e tomar cuidado na hora das passadas, porque aquela multiplicação de passadas gerava intercorrência e gerava aquecimento. Então, teve uma época em que todo mundo falava assim, não quero fazer laser, porque laser queima, laser dói, laser aquece. E isso era um problema na nossa cabine. Então, quando o roloniac vem, ele ganha meu coração pensando justamente nisso, vocês ficarem 12 horas fazendo isso aqui. No final do dia, ninguém aguentava o braço e, se você não fizesse isso, você não tinha renda do seu trabalho, porque você estava pagando equipamento de locação. Então, o método de aplicação do roloniac, o Fast Removal, é justamente o método exclusivo pensando em que? Resultado e rapidez. Então, antigamente, se você demorava para fazer uma perna 45 minutos, dependendo do equipamento, até uma hora e meia, porque só tinha o método pontual, você tinha que ir ponto por ponto, fazer a perna inteira ou fazer as costas inteiras, isso te custava um tempo de agenda. Quando a gente vem com um método exclusivo, que é o método Fast Removal, é o quê? Entregar a dose correta, dose exata, num período de tempo mínimo, para que você consiga ter uma rotatividade de agenda e, consequentemente, atender mais clientes e ter um faturamento maior. Então, o método de aplicação do Fast Removal é principalmente no método varredura, que é o que a gente mais demorava para fazer. E muitos profissionais, eles não tinham a possibilidade de trabalhar um pouco mais rápido com isso. Então, ou você trabalhava no varredura e depois vinha com pontual, ou você trabalhava só no pontual. O Fast Removal do Roloniak é justamente essa passada de ida e volta na mesma linha, sem precisar ficar repassando naquele quadrante. Então, você não tem mais um desenho de quadrante, um 20 por 20, ou um tempo mínimo para você passar. Você vai passar essa aplicação na ida, vai voltar na mesma linha e vai mudar para a linha seguinte. Consequentemente, uma perna que você demoraria 40 minutos, você faz em 12. Então, vamos fazer uma conta básica. É 12 minutos. E 12 minutos, eu estou falando ao cliente, tirar a roupa, deitar na maca, sair da maca e marcar na agenda. Consequentemente, se atendia uma perna, você ganhava 300 reais, você vai atender quatro pernas e vai multiplicar o seu faturamento. Então, hoje em dia, os clientes não vêm na nossa clínica pensando quantas sessões ou eles não vêm na nossa clínica pensando quanto tempo vai ser a sessão. Maiara é muito rápido, mas o cliente sai da casa querendo resultado. Ele não vem querendo você vai fazer 12 sessões, vocês vão fazer 10 sessões, vocês vão fazer uma hora de tratamento. Eles querem resultado. E ninguém tem mais duas, três horas para ficar deitada na maca fazendo depilação. Senão, eles vão para fazer cera, que é mais rápido. Concordam comigo? Então, o Fast & Move, ele vem para quê? Resultado, efetividade e, principalmente, conforto pensando em quem está deitado na maca que não aguenta aquele manipulo quente passando na pele. Além da gente ter essa facilidade de aplicação, a gente conta com o quê também? O equipamento, ele tem um resfriamento de spot de menos 15. Maiara, todo equipamento tem resfriamento. Tem. Qual que é o diferencial? A manutenção de temperatura desse spot. É aquele spot não esquentar durante esse período de aplicação, porque aí você tinha um problema de horário, aí você tinha um problema de dor do paciente. Então, esse spot, ele mantém em menos 15 do começo ao final dessa aplicação. Precisa usar o menos 15? Não tem necessidade, é um resfriamento ajustável. E por que tem? Regiões mais sensíveis, pessoas mais sensíveis, vocês conseguem usar daí um resfriamento maior e, consequentemente, terminar essa sessão um pouco mais rápido, porque você dá mais a sensação de conforto térmico e analgesia na pele, porque o aquecimento de pelo menos os 60 graus vai ser gerado em raiz e essa destruição de folículo realmente vai ser efetiva. Então, a gente tem uma depilação definitiva sim. O que a gente precisa lembrar? O definitivo é um termo que a gente começou a usar lá alguns anos atrás e todos os nossos clientes falavam ah, é definitivo, nunca mais vai ter pelo na vida. Só que a gente tem que levar em consideração que pelo hormonal, então a gente tem toda a parte fisiológica. Mudamos fisiologias quando a gente muda a tecnologia? Não. O que a gente faz? A gente melhora o resultado fisiológico a partir do momento que você mexe na física do equipamento. E só tinha uma possibilidade de você ter resultado ou mais rapidez em aplicação, mudando a fonte de luz. É por isso que ele vem com a depilação a LED. É por isso que ele é meu xodó. Esse aqui é um vídeo comparativo, tá? entre um LED e um laser no modo varredura. Então, vocês vão ver ali que é uma passada de ida e volta na mesma linha e você muda para a linha seguinte, tá? O outro equipamento é um equipamento parametrizado por tempo. Então, você precisa ficar naquele quadrante aquele tempo para que aquilo gere uma fototermólise volumétrica se vocês observarem por causa dos joules. Aqui a gente está trabalhando com o que a gente chama de joules exato com dose correta e ali a gente está trabalhando com joules baixos, então joules mínimos. Consequentemente, se você trabalha com mínima dose ou você multiplica essa passada para que daí você tenha um aquecimento realmente eficaz ou você não vai ter um resultado. e qual que é o problema desse método de fototermólise volumétrica? É na metade dessa aplicação que o manípulo aquece e aí o que acontece a gente para a aplicação e na hora que a gente para a aplicação você para o volume de calor e o correto seria o que? A gente começar aquele quadrado do zero começar o tempo todo de novo a gente faz isso? Não, a gente continua da onde a gente parou. Você só tira o dedo do gatilho para e continua da onde estacionou porque o cliente reclamou que está calor e aí você não tem um resultado no varredura e aí que muitas pessoas falam que o varredura não dá resultado é só o disparo que dá resultado é só o pontual que dá resultado e isso acontece devido à parada que você tem no meio da aplicação porque a gente não reseta e começa do zero você vai e começa da metade e aquela metade não gerou calor suficiente para a destruição desse folículo e sem calor suficiente em raiz a gente não tem destruição nem da raiz e muito menos das células germinativas ou das papilas que são responsáveis pela nutrição desse pelo então esse pelo vai continuar sendo nutrido e esse pelo vai continuar a crescer então você não tem um resultado é o que as pessoas falavam que a gente não tinha resultado em varredura aqui a gente tem o mesmo resultado tanto do varredura quanto do disparo agora é um vídeo de demonstração em axilas axilas a gente pode fazer tanto no pontual no disparo quanto no varredura a gente fez só um comparativo no pontual para vocês verem que a gente não precisa sobrepor o spot então até no pontual vocês tem uma aplicação mais rápida não precisa ir com o spot no pontual e voltar na mesma região é só um disparo porque a dose já é um joules correto já é dose eficaz então não tem necessidade de sobrepor o spot ou repassar na mesma região da qual você já aplicou por que que está demorando Maiara o disparo não demora sim é um spot menor e ela tem que sobrepor metade e metade do spot por que que nos equipamentos de laser você precisa sobrepor esse spot e consequentemente demorar um pouco mais de tempo no disparo a gente tem uma divergência angular dessa luz e a hora que você tem essa perca de luz em cada ponto de disparo você tem que vir na metade desse spot e sobrepor para que aquela ponta pegue energia o suficiente aquelas pontas elas não estão pegando energia se você não sobrepõe metade e metade do spot você não tem eficácia ou você tem aqueles pacientes que ficam listrados você já viram aqueles pacientes que ficam listrados por que que o paciente fica listrado porque você precisa sobrepor a metade do spot de um laser por causa da divergência angular dessa luz e você não sobrepõe então aí você passa aqui e em seguida você já passa do lado aquele meio que pegou as duas pontas de divergência angular não pegou luz o suficiente não gerou calor o suficiente nem da primeira linha que você fez nem da segunda nem do primeiro disparo e nem do segundo então você não teve efetividade os clientes ficam listrados eu vou fazer uma aplicação na perna aqui para vocês verem a diferença e entenderem porque a gente fala em métodos mais ágeis e conseguir colocar mais clientes na sua agenda e dobrar o faturamento se hoje você trabalha com um laser e atende em torno de 30 a 40 pessoas no seu dia você pode dobrar e atender 60 a 80 100 pessoas no dia sem ter aquele cansaço de final do dia devido aos métodos de aplicação do laser eu vou demonstrar aqui na perna dela eu quero que vocês observem a rapidez vai ser rápido quem vai gravar aí prepara a câmera porque não demora em suma o resfriamento faz com que a gente possa trabalhar com fluências mais altas em modo varredura por muitas vezes a gente fez comparação com três marcas diferentes a média é entre 40% maior a possibilidade que a gente tem de um ajuste de dosimetria se eu tenho mais fluência por disparo eu tenho menos necessidade de passadas então alguns equipamentos se auto fazem auto parametrização você vai ajustando a máquina até que ela dá sozinha os parâmetros e o Roloniac não precisa disso a gente mesmo ajusta essa fluência e trabalha com níveis de fluência mais alto com segurança porque o resfriamento vai proporcionar esse conforto térmico o que eu vou fazer o resfriamento para você o resfriamento vai ser é e o resfriamento Outra coisa que a gente perdia há muito tempo em aplicação, principalmente no método varredura, era a colocação de gel e tirar o gel, colocar o gel e tirar o gel. Uma camada muito grande de gel, uma camada muito grossa de gel e você perdia tempo e gastava com descartável, porque descartável não está barato, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, né? A gente sabe quanto que está uma caixa de luva ou um pacote de papel. E você se perdia muito tempo nessa coisa de colocar e tirar o gel. A quantidade de gel de aplicação no Rolaniac é mínima, é uma fina camada para deslize, não precisa uma camada grossa, o gel não tem função de analgesia, o gel é deslize e somente isso, por isso que a camada é fina, tá bom? Tchau. 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 uma cavitação, principalmente um equipamento de epilação. Então, regiões grandes, vocês conseguem fazer todas elas no modo varredura. Virilha, consegue fazer o varredura em cima. Região de lábios, onde você não consegue acoplar, vocês viram o que eu fiz no joelho. Vocês param, mudam aqui na tela, não precisa trocar manipulo para mudar. Essa é outra vantagem, se eu só mudo o parâmetro aqui na tela e eu venho com o modo pontual ou modo disparo na região onde não tem acoplamento de deslize perfeito. Então, a perna, quando a gente fala 12 minutos, é justamente 12 minutos a cliente chegando, tirando a roupa, deitando na maca e levantando para ir embora. Agora, contabilizem isso numa agenda de locação de 8 horas, que é o mínimo que a gente consegue alugar. Quanto que isso vai te faturar? Quanto isso vai ajudar você a fechar o seu orçamento daquele dia de depilação, que antigamente a gente chamava de Laser Day? Hoje em dia eu quero que vocês chamem de Led Day, porque a evolução é o LED, tanto para vocês quanto para a gente, que faz parte de uma pesquisa científica, que faz esses equipamentos com todo carinho para vocês. Não é pensando... Eu vou falar parte de indústria e parte clínica, que eu fiz parte há muito tempo. Não é pensando... Muita gente, às vezes, fala que é para ganhar dinheiro. A indústria só pensa em dinheiro. A indústria não pensa em dinheiro. A indústria pensa em vocês. A indústria pensa em vocês verem um equipamento e terem sucesso com o equipamento de vocês. Isso aqui é para trazer dinheiro. Não é para você olhar aquele equipamento e falar que esse equipamento me dá trabalho e não me dá retorno. A tecnologia evolui para que vocês consigam entregar resultado, conforto e efetividade sem o cliente sair da casa falando que vai vir fazer uma celular, que vocês estão na mão aí, até cirurgias estão sendo feitas com LED. Então, chegou a hora da tecnologia em epilação evoluir. E é por isso que vem um Rolaniac para vocês entregarem resultado, efetividade e, principalmente, conforto para quem está deitado aqui. Chega de sessão tortura e chega de ficar, no final do dia, sem conseguir lavar o cabelo de tanta dor no braço, fazendo métodos, varreduras extensos ou tendo que parar porque o cliente não está aguentando para você aplicar. Então, o Rolaniac evolui para que vocês evoluam junto com a gente. Obrigado.